O programa Empreender Paraíba vai abrir inscrições a partir de amanhã. Há vagas para linhas de empreender pessoa física, empreender profissional liberal, empreender juventudes e empreender profissional liberal juventudes. São ofertadas 840 vagas com 30 vagas para cada unidade. O valor total do investimento ultrapassa os 6 milhões. Para verificar a lista dos municípios das regiões citadas, você acessa empreender.pb.gov.br e você vai lá clicar na aba onde tem consultar região ou pelas redes sociais do Empreender Paraíba e você também consegue as informações. As inscrições serão abertas a partir das 8 horas desta quinta-feira e os cadastros devem ser realizados até 7 de maio ou até as vagas serem preenchidas.